A Comissão de Medidas Anticorrupção apresentou o relatório final com 18 medidas de combate ao crime. Durante a reunião para a leitura do texto, o presidente do colegiado, deputado Joaquim Passarinho, disse que a comissão cumpriu seu dever. Então nós ampliamos o que foi solicitado por nós e realmente restringimos a votação de algumas coisas que poderiam, vamos supor, beliscar a Constituição, que podiam tangenciar a liberdade de Eduardo Cidadões. Então isso nós conseguimos tirar, para que a gente não atrapalhasse a evolução num projeto tão importante, tão necessário, que vai mudar esse país, se Deus quiser. O PCDista Goulart parabenizou o trabalho do colegiado. As 10 medidas, muitas pessoas diziam que a Câmara ia empurrar para baixo, varrer para baixo do tapete. A Câmara não fez isso de imediato, constituiu a comissão. A comissão trabalhou exaustivamente, ouvindo mais, fazendo mais de 100 audiências. Eu acho que o Brasil vive um momento muito interessante, de botar um ponto final na corrupção que leva ao descrédito toda a classe política.